Que é onde eu vou te ensinar a literalmente ter uma renda em dólar, quem sabe já tirar um salário mínimo, dois, três, quatro, depois quem sabe vocês estão tudo ricos aí. Tem que profetizar, eu já tô profetizando a tua vida que você vai ficar rica, entendeu? Vou passar um walk in gel aqui porque... Isso aí, pai. Vamos passar tudo pra galera do vídeo aí. Salve, salve, salve. Caralho, fodeu, véi. Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Hoje eu vou aqui dar continuidade na preparação pro nosso grande evento no dia 7, 8, 9, 10 de agosto. Onde eu vou estar ensinando pra vocês a fundo a minha estratégia pra operar M1. Especificamente ali, eu adoro achar USD, dólar N, GBP, USD, as margens ali que eu mais gosto. Hoje eu vou explicar uma parada bem legal, cara. Porque assim, eu quero que vocês cheguem antenado nesse evento, entendeu? Antenado, você sabe o que eu tô falando. Então pra isso eu vou te preparar antes. Mas é aquele negócio, né, fi? Vocês tem que me ajudar aqui a se inscrever no canal. Primeira coisa é se inscrever no canal, porque eu tô ligado que vocês não se inscrevem. Mas por mais que você tá me assistindo hoje e não vai voltar, se inscreve aí. Não vai voltar, o YouTube é bugado mesmo, não manda, não enche o saco. O YouTube não manda nada pra ninguém. Quando a gente posta, não manda mesmo e envia. Então só se inscreve aí também, beleza? Se inscreve, deixa o like, comenta aí, chega no teclado e faz assim, ó. Faz esse teclado aí que tá tudo certo, beleza? Vamos que vamos, tem. É o seguinte, hoje eu vou falar aqui de variação de tempo gráfico, né? Uma grande dúvida que a galera tem do Marcelo, que é o seguinte. Marcelo, como é que você opera o gráfico M1? Você coloca lá no gráfico M1 e plau? Não. No mercado, principalmente no mercado gráfico, a gente precisa identificar padrões. Você nunca pode esquecer a questão do Sniper. Não é porque você vai operar o gráfico M1, você tem que sair operando que nem louco, não, entendeu? Primeiro tem que ser discricionário. O que é ser discricionário? Analisar ali, fazer o estudo bem marcadinho, entendeu? Ter os seus padrões de entrada, controlar suas ansiedades ali, saber que aquele ali não é entrada, não entrar quando não é entrada, não operar de bobeira. Entrar literalmente nos padrões que você acredita. Hoje eu vou passar pra vocês como que eu trabalho esse gerenciamento de tempo gráfico, tá? O objetivo da aula é só isso, passar pra você ali uma visão. O que você tem que olhar ali, não é passar estratégia completa, onde comprar, não. É entender como que eu trabalho com o tempo gráfico. Quando eu opero o gráfico M1, eu trabalho com gerenciamento de três tempos gráficos. No meu caso, eu trabalho com semanal, podendo ser mensal também, então o gráfico macro. O gráfico macro é onde você vai começar o seu estudo, é onde a sua análise vai começar, é por onde você vai começar as suas marcações. Quase esse nome, frequência. É onde você vai encontrar a frequência que você vai trabalhar. Na verdade, a gente vai encontrar frequência aí praticamente nos três tempos gráficos. Mas cada frequência tem a sua importância. Eu vou ensinar mais a fundo sobre elas no evento do 7, 8, 9, 10. No evento treinamento renda em dólar, que é onde eu vou te ensinar a literalmente ter uma renda em dólar. Quem sabe já tirar um salário mínimo, dois, três, quatro, depois quem sabe vocês estão tudo ricos aí. Tem que começar a praticar, quem sabe. Tem que profetizar. Eu já tô profetizando a tua vida que você vai ficar rico, entendeu? Amém, irmão? Se eu tô acreditando em você, você tem que acreditar em você. Então assim, a importância dos três tempos gráficos é muito bacana, cara. Porque o gráfico maior, ele vai te dar regiões importantes, né? Onde o mercado pode estar revertendo, aonde que ele pode ter uma continuação de tendência. Muita coisa muda no M1, tá? O operacional muda. Muita gente que segue o meu canal, como eu falo, a Firmate é de todos, né? E o meu canal do YouTube já tem aí 7, 8 anos já de criado. Muita gente conhece a minha técnica de uma forma. E depois que eu percebi a galera operando gráfico, eu falei, não, tem que passar isso comando pros caras direitos aqui, porque os caras estão se aventurando. Então o primeiro passo, você entender que a gente trabalha com três tempos gráficos. Cada tempo gráfico tem a sua importância. E aí vai depender do tipo de estratégia que você vai colocar no M1, sim. Porque tem várias formas de operar no M1, tem vários tipos de estratégia. Vou estar te passando algumas delas. Primeira coisa, três tempos gráficos. Semanal, M15. Então o semanal, eu encontro ali o macro. Faço a marcação do semanal, enquanto esses pontos é importante. Gráfico M15, vai me ajudar também em gatilhos ali de reversão. Gatilhos de continuação de tendência. E M1, gráfico de execução. Onde literalmente eu coloco o stop. Onde você coloca o take. Eu sou obrigado a colocar o take no M1? Nem sempre, vai depender dessa estratégia. Eu gosto de deixar o cara aberto. Eu não gosto de criar um robozinho que fica ali e é só aquilo, entendeu? Eu gosto de fazer você pensar. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E eu vou dar um exemplo. Eu vou desenhar aqui alguns formatos, né? Fora isso, a gente tem que entender alguns padrões também, que eu vou estar mostrando no evento. Isso aqui não é os padrões, isso aqui são só marcações. Eu vou mostrar pra vocês a importância de cada tempo gráfico. E lá no evento, você vai entender como encontrar alguns padrões aqui em alguns tempos gráficos, tá? Então a primeira coisa aqui que você pode perceber, esse é um estudo, pra você que tá chegando agora no canal, não tem preguiça. Volta, assiste todos os meus vídeos que tem mais de uma hora aí. Que você vai ter uma verdadeira aula sobre Eurodólar, Dólar Yen, Xau SB. E aí você vai entender o porquê que eu marco esse canal aqui, tá? Esse é o canal, essa aqui é a frequência que eu trabalho. É, no Eurodólar, por exemplo, no gráfico mensal. Então você percebe que, primeira coisa que eu fiz aqui foi encontrar a minha frequência. Então eu fui lá, tracei uma linha aqui, tracei uma linha aqui, né? Medi esse canal. Quando eu vi o preço entrando aqui pra baixo, eu projetei esse canal aqui pra baixo. E esse canal aqui, eu aproveito ele desde 2014. Então é um canal que eu tô aproveitando há muito tempo. Eu aproveitei cada pedacinho desse canal aqui. Quando você olhar pra cima, pra baixo, blá blá blá. Aproveitei cada pedacinho. Agora ele entrou pra dentro aqui. Então eu repliquei esse canal pra baixo. Então você percebe que no gráfico mensal, no gráfico mensal, eu já começo a fazer aqui as minhas marcações, a dar a minha mapeada, tá vendo? Venho mapeando, né? E aqui, eu praticamente repliquei ele pra baixo. E aí eu vou mapeando regiões, tá vendo? Eu jogo aqui pro 50%. Posso dar uma mapeada aqui pra cima também, ó. 50% dos 50%. Enfim, aquele estudo de sempre que eu faço no Eurodólar, que muitos de vocês aí já estão cansados de saber. E se você tá chegando agora no canal, volta os vídeos anteriores aí. Principalmente os que tem mais de uma hora. Os vídeos com título de Eurodólar, Shao USD, Dólar Yen, enfim, análise no geral, vai te ajudar muito nisso. Então o gráfico do mensal aqui, no caso do Eurodólar, eu começo no mensal. Não tem um motivo específico pra isso. É que nem arrumar namorada. Você olha pra frequência, gostou, vai lá e pede namoro, entendeu? Eu olhei pra frequência do mensal, gostei, pedi namoro, tô casado até hoje. Praticamente 7 anos aqui com esse canal. 8 anos com esse canal. Então por isso que eu gostei do mensal. Mas cara, pode ser no semanal também, tranquilo. Como eu faço no Shao USD, no gráfico semanal. Então aqui eu dei a mapeada, tá vendo? Eu repliquei, peguei 50%, 50% dos 50%. Então aqui eu já tenho o quê? Regiões importantes pra negociar. Aqui eu já tenho regiões. Aí eu já vou lá e jogo no M15. Lá no M15. Tem um canalzinho que eu tô seguindo do M15 aqui também, que vem lá de cima, tá vendo? Esse canalzinho aqui, é um canalzinho que eu tô no M15. Então olha a importância de cada tempo. Na FIMATE específica, na FIMATE mais tradicional, assim, semanal pra M15, mais seca. Agora como tem várias formas de operar a FIMATE, eu tenho que deixar esse bem em classe, uma galera se confunde. Eu teria entradas fáceis aqui no meio e tal. Por exemplo, aqui foi minha entrada de venda, né? O canal de referência, o canal tem também um largo de propósito. Então teria uma venda aqui, por exemplo. Eu teria que aguardar o stop, ficaria aqui em cima. Quando você opera no M1, olha o tempo de espera que você tem no semanal. Não significa que seja ruim operar o M15. Executar a ordem no M15. A diferença é que é legal ter uma opção a mais, é legal ter um conhecimento a mais. Você também não quer ficar limitado. E é legal você conhecer várias opções e várias possibilidades e você ver o que melhor se encaixa pra você. Então você vê aqui, por exemplo, pela regra FIMATE. O que é a regra FIMATE? Porra, canal de referência, romper o Zona Neutra, eu teria uma venda fácil ali na Zona Neutra. Mas quando eu coloco no M1, eu consigo fazer muitas entradas. O que eu chamo de antecipação de entrada. Eu consigo antecipar a entrada. É muita coisa. Eu vou preparar um evento, vai ser foda, irmão. Eu já tô tontos só de pensar de tanta informação que eu tenho que passar pra vocês. Eu posso utilizar pra antecipar a entrada. Eu posso utilizar isso aqui pra executar a ordem no M1. Aí não é scalper, né? Porque a minha ideia é isso não é scalper pra vocês lá. FIMATE scalper. Mas eu posso, por exemplo, aqui também, executar a ordem no M1. Com o mesmo lote que eu opero o M15. Com a mesma meta que eu tenho de M15. O mesmo alvo. Coloco o meu alvo no M15. E eu consigo, muitas vezes, se eu entro aqui vendido, por exemplo. No M15, eu coloco o meu stop aqui, fora da caixinha. Todo mundo sabe. Então aqui, por exemplo, vamos supor que aqui tem mil pontos de stop. Quando eu coloco no M1, por exemplo, eu consigo lá no M1 fazer um stop mais curto, né? Eu consigo colocar o stop aqui dentro da caixinha, aqui, ou mais ou menos aqui dentro. Lá no M1, né? Tem um stop mais curto. Consigo travar no 0x0 mais rápido. E consigo também, por exemplo, manter o ganho lá. Lá embaixo. Mas isso aqui não é scalper. Isso aqui é day trade. Então quando você for analisar o seu, você tem que estar resolvido. Você tem que saber o que você quer pra sua vida. Qual é o tipo de operação que você tá colocando? Porque uma ideia não cabe pra outra. Uma ideia pra um tipo, outra ideia pra outra. Lá no M1, nesse evento, a gente vai te ensinar a executar a ordem no M1 e buscar os seus alvos no M1. Aqui, tudo bem. Você pode fechar a ordem no mesmo dia e tal. Só que no M1 é mais exato. Porque você sim vai fechar no mesmo dia. Porque o seu alvo tá mais curto. Você tá buscando poucos pontos. Então, literalmente, você ali vai conseguir buscar alguns scalper. Como você sabe, eu trabalho com regiões de negociação. Então, essa linha preta aqui, por exemplo, é a linha do mensal. Aqui são marcações de M15. Por que eu fiz as marcações de M15 e marcações do mensal? Porque lá no M1, lá no M1, cada regiãozinha dessa aqui, é um tiro de gol. 50%. Aqui é um tiro. Aqui é um tiro. Aqui é um tiro. Olha quantos tiros você tem. Aqui é um tiro. Aqui é um tiro. Se eu fosse esperar o M15, por exemplo, aí eu vou executar do M15. Tem que esperar a regra FireMate, né? Entra vendido no canal de referência. Se retornar 50%, ele tava comprado. Só que aí, olha só. São dois pontos de entrada. Dois pontos de entrada. Quando você coloca no gráfico M1, você tem um, dois, três, quatro, cinco pontos de entrada ali, no mínimo, dentro de um canal como esse. Então, você consegue fazer, principalmente, também, entradas e saídas até dentro de canal. Qual que é a vantagem, Marcelão? Tem uma vantagem aí, cara. Tem uma vantagem aí que, assim, essa semana, por exemplo, o Shaw SD tá lateral. Tá bem lento. Se você colocar no gráfico de uma hora aqui, isso aqui tá uma desgraça. Isso aqui tá uma merda no gráfico de uma hora. Tá tiro e sado. Não tá que nem semana passada. E é muito aquilo do que eu falei. Nem toda semana o mercado vai ser uma uva que nem foi semana passada. Quando o mercado lateraliza, quando você vê o mercado lateral no M15, por exemplo. Quando você vê que lá no M15 o mercado tá lateral. E, às vezes, você tá esperando uma ordem pra operar no M15 e tá uma merda. Cara, lá no M1 você teve várias entradas já dentro desse canal. Você pode operar esse canal várias vezes. Você tem ali vários pontos de entrada dentro do canal. E aí, isso acaba valendo a pena. Então, o mais importante é começar a identificar alguns padrões que vão acontecendo ali naquela determinada região. E aí, assunto pra mais de 10 horas. E aí, vai entrar o evento. 7, 8, 9, 10. Guarda a merda desse evento, enfim. Então, você vai perder e não vai ficar gravado, não. E é isso que eu vou estar te ensinando lá. Então, aqui você tem regiões, ó. Aqui vai ter um padrãozinho que vai te dar uma entrada. E aí, você vai buscar um alto. Lá no M1, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma região do... É o que eu chamo de região de ouro, ouro, ouro. Então, aqui é o ouro. Aqui é ouro três vezes. Porque aqui, você tem uma confluência do mensal junto com o M15. Mensal junto com o M15, por exemplo. Então, você tem duas linhas... Ali sendo rompidas. Então, lá no M1 também. Se fosse só no M15, já tinha dado gol, ó. Tá vendo? Entrou. Então, olha a sacada, né, cara? De mapear o maior e vir descendo o tempo grave. E aí, eu tenho essa junção aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou trabalhando. Eu consigo antecipar. Muita gente ansiosa. Ou o cara quer abrir mais ordens, né? Ele quer fazer uma renda ali. Ele quer tirar X por dia pra ter uma renda fixa ali, né? Pô, falar de renda fixa no mercado variável é... Mas é o que a grande maioria das pessoas, muitas vezes, buscam. A maior, 90% das perguntas é... Marcelão, dá pra tirar 5 mil por mês? No mercado, dá. Eu vou ter 150 mil reais, 30 mil dólares. Multiplica por 5. Eu tô falando de mim, dá. Você começa pequenininho, lá na frente eu tô operando, entendeu? Aliás, eu postei no Instagram lá. Postei lá no meu stories. Quando sair o vídeo, vocês não vão ver, porque já foi. Mas pra quem me segue, vai lembrar que essa madrugada, a Marcelão passou lá na Rantec. E assim, eu tô testando muito essa estratégia de mil. Não que talvez eu vá operar pra sempre. Não, até porque como eu tenho muita experiência... Por que que eu desenvolvi o mil? Vou ser bem sério pra vocês. Primeiro eu desenvolvi pra mim. Porque quando o mercado lateraliza no M15, quando a semana vai ser boa, geralmente ela já grita. Chau SD especificamente, né? Pá, já no domingo começa a dar uma disparada, segunda-feira lindo, já vai filé. Só que quando você pega ali, domingo, tirissa, segunda-feira, tirissa... Porra, já lateralizou. Primeira coisa que eu faço ali, que eu vou ensinar também no evento, é encontrar essa lateral... Antecipar essa lateral. Identificar que o mercado vai lateralizar. Porque automaticamente, isso faz com que eu não busque alvos longos. Porque, por exemplo, como é que eu vou buscar um alvo no M15, ou traçar um alvo no semanal, se o mercado não vai andar até lá? Se ele vai lateralizar? Então, se ele vai lateralizar, compensa mais fazer operações curtas no M1. E aí eu posso fazer vários trades no M1 para ganhar menos, ok? Mas, eu consigo fazer vários trades ali operando aquela lateral. Então, eu consigo lá no M1, eu tenho tendências definidas. Então, essas regiões aqui tem que ser muito bem desenhadas, tá? Encontrou canal, tá vendo? Encontrou frequência. Isso aqui não é tão novidade para vocês, porque já falei em muitos vídeos sobre como fazer marcação e tal. É uma coisa até automática minha, mas eu vou ensinar passo a passo também no evento. Mas aqui, por exemplo, eu tenho o segundo tempo gráfico. O que eu quero no M1? Tá vendo essa virada aqui, ó? Eu peguei esse canal aqui, por exemplo. Eu peguei esse canal aqui, ó. E fiz a minha marcação no M15. Puxei esse canal daqui de cima. E o que eu fiz? Eu repliquei esse canal até aqui embaixo. No preço, né? Fui lá, repliquei o canal até o preço. Então, esse canal replicado, ele vai me dando pontos importantes de negociação. Aqui é um ponto mais importante ainda. Aqui é um ponto foda. E aqui também são pontos extremamente importantes. Tá vendo que aqui o preço chegou certinho, matematicamente, na máxima da expansão? Lá no M1, ele vai te dar um sinal. Ele vai te dar um padrão. E eu gosto muito de fazer esse tipo de entrada, porque, primeiro, a gente consegue colocar no 0x0 mais rápido. E, segundo, que, porra, o stop fica mais barato e tal. Mas, enfim, tem pra tudo, cara. Tem pra tudo. E tem situações que o operário M15 é seco. Quando eu vejo que o mercado vai criar uma tendência, chegou numa região foda, eu sei que aquela semana, porra, vai derreter, ou vai subir pra caralho, entendeu? A gente arrisca buscar um alvo e tal. Mas aqui, por exemplo, olha essa linha aqui, ó. Tá vendo? Lá no M1, cara... Eu não entendi o que ele falou. 1,000,000 cravado, velho. Nem se eu quisesse. 1,000,000 cravado. Lá no M1, deu um padrão. Lá no M1, a FIMATE te deu um padrão. O padrão de reversão. Porque o mercado chegou numa massa de expansão. Se tiver uma divergência aqui ainda, quer ver, ó? Não é assunto paula de hoje, mas tiver uma divergência aqui ainda, ó. Tá vendo? É batata. Lá no M1, você espera o padrão de reversão da FIMATE. Qual é o padrão de reversão aqui, ó? Tá vendo? Tendência, canalzinho de referência aqui, tá vendo? O mercado já deixou um canal aqui. Tem outras situações aqui que a gente tem que avaliar, tá? Que eu vou mostrar pra vocês também. E aqui tem zona neutra, tá vendo? Canal de referência projetado pra cima, na zona em cima da linha. Ali eu tenho uma execução. Aí aqui eu posso brincar de várias formas, tá? Posso buscar take no M1. Posso zerar no dedo. É, eu vou ensinar vocês zerar no dedo na live, hein? Ah, Marcelão, não, não zera no dedo, não. Mas nessa live, eu também vou ensinar uma estratégia em vocês que vocês podem zerar no dedo, se quiser. Posso travar no 0x0. Depois de um período ali, eu posso travar no 0x0 e buscar um take no M15. Aí já é mais posicionadinho, né? Day Trade posicionado. Faz, posso fazer saída no M1. Aqui tem vários regadinhos. Vamos por que eu entrei aqui, busquei um take lá em cima e tal. Aqui tem vários padrãozinhos de reentrada, por exemplo. Medindo esse canal aqui, ó, projetando ele no seu 50%, eu tenho outro ponto de entrada. Enfim, mas isso eu vou ensinar lá. Aqui agora eu vou ensinar vocês a identificarem padrões pra te deixar esperto. Porque aqui é a faimete a seca. Mas o que vai te ajudar aqui é você entender alguns padrões que vai te ajudar a fazer alguns tipos de entrada. Mercado andando, faz aquele padrão, vou fazer isso aqui, papapá, entendeu? Fica ligeiro. Então isso eu consigo antecipar. Se eu fosse operar o M15 aqui, por exemplo, e tivesse feito essa entrada, pô, cara, meu stop aqui, primeiro que no M15, olha a distância, eu ia comprar só aqui em cima. Olha onde a gente ia comprar no M15. Aqui, ó. Aqui em cima, ó. É isso que eu chamo de antecipação, entendeu? Pela faimete tradicional seca, eu teria uma entrada aqui, aqui em cima no M15. O mercado ainda voltou um pouquinho. Aqui quem é mão de alface peida, né? Aqui o cara entra, o mercado volta um pouco, o cara tá passando um aperto, um calor zerado no dedo e o mercado depois dispara. Então no M15 eu ia entrar aqui em cima. Olha a diferença. E lá no M1 eu entrei aonde? Eu entrei aqui, ó. O meu stop fica... Olha a quantidade de pontos que eu ia colocar no meu stop. Lá no M1 stop curtinho. Então isso eu consigo antecipar algumas entradas. E até realizar mais entradas aqui dentro. Por exemplo, se eu tô lá o dia todo esperando uma entrada acontecer aqui, às vezes lá no M1 já fiz duas, três aqui e já matei até a semana, entendeu? Então é um tipo de estratégia bem legal. Então assim, já vamos familiarizando que a gente vai trabalhar nesse treinamento que eu vou aplicar pra vocês. Eu vou estar ensinando vocês a trabalharem com esses três tempos grafos aqui, ó. O mensal, que a gente vai dar uma mapeada pra achar pontos extremamente importantes. E lá no evento eu vou deixar vocês ligeiros sobre isso aqui. O M15, que é um gráfico que vai dar, vai nos dar a expansão de pontos de entrada. Então vocês percebem que no M15 são as regiões que eu vou operar. O mensal vai me dar, ou o semanal, regiões de suporte e resistência extremamente educando. E aí vocês vão entender, pô, chegou ali, é tiro tal, chegou ali, pau. Entendeu? Regiões importantíssimas em que o mercado respeita demais. Então essas linhas peitas são muito importantes. O gráfico M15 vai me dar pontos de entrada. Assim, regiões na qual eu tô mapeando pra executar a minha ordem. E o gráfico M1 vai me dar os meus canais, né, na qual eu vou executar a operação. Então o gráfico M1 aqui, por exemplo, ele vai me dar aqui, ó, o padrão ali de canal também. Em cima da linha do M15, tá vendo, ó, suporte e resistência do M15, o M1 vai me dar o gatilho exato e o padrão exato pra eu executar essa ordem. Aí o comportamental exato, aí vai entrar muitos fatores aí no meio. Então essa junção de três tempo gráfico já é bom a gente entender que a partir de hoje a gente vai trabalhar bastante com ela. O gráfico M1 é um gráfico rápido, de trades rápidos, o nome já fala, M1 é scalper. Porém, não precisa ser tudo scalper. Eu vou ensinar o scalper pra vocês também. O scalper, cara, são operações muito curtas. Eu sinto dizer que quem faz scalper vai ter uma taxa de acerto muito alta, porque geralmente o cara zera no dedo, né, o scalper é aquela operação que você vai buscar uma determinada quantidade de ponta e vai zerar e vai sair dela. Não vai travar no 0x0 nem nada. E aí o que importa é a quantidade de odds com qualidade. Eu vou falar pra vocês, se eu fizesse scalper, a experiência que eu tive, agora compagina um pouco da minha experiência aqui. Muitas operações que eu faço no M1, eu saio no 0x0 em algumas, porque eu quero surfar. porque às vezes eu quero travar no 0x0, eu faço muito esse tipo de operação, na qual lá no M1 eu travo no 0x0 no M1 e aí eu coloco meu take no M15 e quero surfar o M15. Aí o mercado sempre corrige, né, lá no M15, a zera vai lá e acaba corrigindo, então o mercado volta e tira no M1. Mas se eu fosse fazer scalper de zerar mesmo, aquele, ah, botar um alvo ali de 10, 15 mil dólares e zerar. Zerar, sai zero, sai zero. Mas eu não errava uma. Mas não erra uma. É muito difícil o mercado ficar voltando contra ali. Se você sabe filtrar muito bem a tendência, tá? Mas como tudo é por etapas, isso aqui vai ser uma faculdade, já vou avisar porque o conteúdo é longo e é por isso que eu já vou fazendo até, esse é um skate, até chegar, né, até chegar o treinamento, 7, 8, 9 e 10, eu vou estar aqui preparando vocês com assuntos bem bacanas e assuntos bem técnicos. E você já, pra você não perder nada, já me segue no Instagram. O link de inscrição aqui, ó, tá aqui embaixo. Se inscreva nesse treinamento que vai ser foda. Se inscreva nesse treinamento, não perde tempo. Treinamento renda em dólar, porque eu vou te ensinar literalmente a ter uma renda em dólar. É você fazendo dinheiro todo dia. Ou quem sabe, toda hora, vai ter que perder o outro mundo do jeito que você quiser. Mas é você fazendo dinheiro todo dia e o mais importante, em dólar. Então vai ser uma grande contribuição que a gente tem, assim, então aqui, ó, se inscreve, recebeu nossos e-mails, primeira coisa que você tem que fazer, favorita a porra do e-mail, coloca lá como confiável, clica lá, e-mail confiável, é do Marcelão, caralho. É eu. Então coloca lá, e-mail confiável. Pra quê? Pra você não perder meus e-mails. A gente não fica enchendo o saco por e-mail te mandando coisinha, não. A gente já te manda coisa bacana, a gente já te manda coisa legal. Responde a pesquisa do Marcelão quando eu te mandar. Ó, pai, vai ter o treinamento. Se você já tá com uma preguiça agora, imagina depois, quando começar a fazer o bagulho. Não tem como ter preguiça. Começa a respirar a parada, entendeu? Começa a respirar o treinamento. Ou seja, como é que você vai respirar? Assiste todos os vídeos dessa sequência, responde a nossa pesquisa, vai lá no e-mail e coloca como confiável, favorita nosso e-mail lá pra sempre chegar na sua caixa de entrada, porque às vezes vai pro spam. Você tá indo pro seu spam? Vai lá, favorita, coloca como confiável, aí não vai pro spam mais, aí vai pra caixa de entrada. Beleza? E vai participar de tudo, vê tudo que a gente tá postando lá no Stories, porque agora eu tô imerso daqui. Entendeu? E aí, é vocês imersos daí. 7, 8, 9 e 10. Eu vejo vocês e até... Não, até o próximo vídeo não. Vai se inscrever no canal. Vai deixar o like, vai se inscrever no canal e vai comentar aqui embaixo, ó. Comenta aí o que você quiser. E é o seguinte, ó, se eu não tiver pelo menos uns 400 inscritos aqui nesse vídeo, eu vou ir lá, eu vou olhar lá o bagulho lá, eu vou olhar os gráficos lá do vídeo, hein. Se eu não ganhar pelo menos uns 500 inscritos nesse vídeo aqui, eu não vou fazer esse evento não, hein. Eu não vou fazer esse treinamento. Então, se inscreve aí, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Valeu? Beijo do Marcelão e até a próxima. Tei!